Turutup 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 turutu Turutup 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 Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente Sabu de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata pirata Voam se deram na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Num país da fantasia Num estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Sítio do pica-pau amarelo